Ação da Polícia e Mãe Luísa, Via Costeira, fala pra nós. Estamos na Via Costeira, Ciro Robson, com a participação da Polícia Militar realizando a Operação Orla Segura. E neste ponto aqui, na barreira da CPRE, os policiais estão fiscalizando todos os veículos, motocicletas, carros comuns como este aqui na frente e também os ônibus coletivos. Isso mesmo, os homens foram orientados para descer do coletivo do ônibus, estão sendo revistados do outro lado pela Polícia Militar. Esta operação que se deu início no início da manhã de hoje, na verdade, para coibir a prática de criminosos, a ação de bandidos aqui na Orla Marítima. Saindo de Ponta Negra até a Praia da Redinha. Eu estou aqui com o Tenente Andrei, que é da Companhia de Turismo, ele que está comandando esta operação no dia de hoje. Tenente, o combate direto de frente aos criminosos em um local importante Natal, a Orla Marítima. Sim, nós estamos fazendo já alguns dias, em dias esporádicos, operações dessa natureza. Nós hoje contamos com o apoio do DETRAN, o CPRE, a Polícia Civil. A Companhia de Turismo vem com o apoio deles, dando uma atenção maior para todos os tipos de delito. Infração de trânsito, tráfico de drogas, roubo de veículos, furtos. Nós estamos também fazendo abordagem a ônibus, ataques, que já é uma solicitação. Aqui é uma via de acesso que corta toda Natal. Então a gente está fazendo simultaneamente três pontos de barreira aqui. Aqui na entrada de Mãe Luísa e lá na parte de Barazilha Teimosa. O senhor falou que é uma via de acesso que corta dois pontos de bairro de Natal. E por esse motivo é também uma rota de fuga, Tenente. Isso, isso. Sempre que a gente consegue fazer esse tipo de operação, a gente tem um salto positivo. Nós já recapturamos há pouco um foragir da justiça. Nós apreendemos em torno de uns 25 veículos, entre módulos e carros. Mais de 70 veículos foram vistoriados. E também o Tenente Andrei, que está aqui comandando esta operação, Orla Segura, na manhã e também na tarde desta quinta-feira. Esta operação vai continuar durante a noite, inclusive a equipe do Patrulha, Ciro, vai acompanhar a operação hoje à noite em toda a Orla Marítima, aqui em Natal, na região leste e também na zona norte. Agora um fato que chamou a atenção, Ciro, é que muitas motocicletas foram apreendidas no início desta operação. Pelo menos 20 motos já estão à disposição da polícia por causa de irregularidades. E falando em motocicletas, o número de motos, de acidentes envolvendo motocicletas, é muito alto. Só este ano, mais de 4 mil ocorrências. A gente vai acompanhar uma matéria agora falando justamente sobre esta realidade. Do total de veículos em circulação no Brasil, 55% são de automóveis, enquanto que 20% são de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Só o Rio Grande do Norte já reúne mais de um milhão de veículos. E por aqui, a proporção entre automóveis e veículos de duas rodas é bem mais próxima. Ao todo, são mais de 437 mil motos trafegando, um número que aumenta a cada ano. E que, dessa forma, contribui também para o crescimento no número de acidentes. De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil figura como o quinto país do mundo com o maior número de acidentes no trânsito. De 2008 a 2013, então, os casos envolvendo motocicletas cresceram 72,4%. Em solo potiguar, o cenário se repete. De janeiro a julho deste ano, por exemplo, as ocorrências envolvendo motos passaram das 4 mil. Segundo levantamentos feitos pelo maior hospital do estado, Valfredo Gurgel, são registrados em média 25 acidentes do gênero por dia. A personal trainer, Cíntia, faz parte dessa estatística. Em 2014, ela bateu numa viatura da STTU enquanto pilotava na Avenida Hermes da Fonseca. Para ela, pura falta de atenção. Esse acidente foi muita falta de atenção, mas a falta de prática também, que eu tinha acabado de tirar a habilitação. E aí juntou essas duas coisas e eu acabei sofrendo desse acidente, infelizmente. Apesar de ter quebrado os cinco ossos do pé, a Cíntia, felizmente, não carrega sequelas graves. Um desfecho bem diferente da grande maioria. O ortopedista Tiago Medeiros realiza atendimentos de urgência e emergência e nos afirma que é cada vez mais comum ver pessoas adquirirem limitações sérias decorrentes de acidentes envolvendo motocicletas. Segundo ele, o estado do Rio Grande do Norte não está preparado para tratar de modo adequado pacientes com fraturas. O paciente vítima de acidente de moto, ele é o para-choque da moto. Então, assim, normalmente são acidentes graves, acidentes que realmente levam a sequelas, principalmente no nosso estado, onde a saúde pública funciona de forma precária. Então, assim, muito cuidado nas motos, porque a vítima vai ser você, quem vai carregar a sequela é você. Diante do cenário de dificuldades, esse especialista em trânsito defende que o número de acidentes e vítimas só diminuirá quando os condutores assumirem uma postura mais consciente e responsável. A máquina, ela é vulnerável? É. Ela lhe dá condições de você ultrapassar limites? Mas, infelizmente, lhe dá condições, só que nós temos que pensar, quanto vale a minha vida? Quanto vale a vida de terceiros? Tá? Eu tenho que pensar nisso. Então, a gente tem que começar a pegar uma máquina, pegar uma moto, seja ela de baixa cilindrada, média cilindrada ou alta cilindrada, e utilizar ela da forma correta, certo? Consciência, postura, usar o freio da forma correta. Ah, se todo mundo pensasse desse jeito, principalmente quem tem moto, né? Mas, às vezes, não pensa. Como disse o doutor Tiago Medeiros, ortopedista, o para-choque da moto é a sua cara. Então, tem que ter o máximo de cuidado redobrado, absoluto. Ei, chama aí a chamada! Sendo daqui a...